Para quem quer ganhar dividendos em dólar, os REITs são uma ótima opção, já que esses primos dos fundos imobiliários brasileiros também têm a diretriz de distribuir a maior parte dos seus lucros. Mesmo em 2023, quando os juros dos Estados Unidos estão em níveis super altos, com rendimentos em torno de 5% nos títulos do governo, que são considerados os mais seguros do mundo, ainda há REITs com retorno de 20% em dividendos. Quer saber quais os REITs que pagam acima da renda fixa dos Estados Unidos? Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou falar de alguns exemplos e quais os riscos envolvidos. Aproveite e já deixe o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações das notícias mais importantes do mercado financeiro. Características dos REITs Os REITs não são fundos como os brasileiros. Eles são empresas e podem ser listados em bolsa como as ações. O investidor se torna um acionista e, como tal, tem direito a parte dos lucros dessas companhias imobiliárias, que são os dividendos. Em 2022, os REITs pagaram quase 70 bilhões de dólares em dividendos. São mais de 200 empresas imobiliárias listadas nas bolsas dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado superior a um trilhão de dólares. A receita dos REITs vem majoritariamente dos aluguês de imóveis, e eles são donos de muitos imóveis. Só os REITs listados nas bolsas dos Estados Unidos possuem pelo menos 535 mil propriedades no país, fora aqueles que têm imóveis no exterior. Há também os REITs de papel, como chamamos aqui no Brasil os fundos que investem em dívida. Lá nos Estados Unidos, são os Mordgate REITs, que investem em hipotecas. As demais empresas são classificadas como Equity REITs, por investirem majoritariamente em ativos físicos. Em setembro de 2023, o rendimento médio dos REITs com dividendos, o famoso Dividend Yield, era de 4,82%. Porém, há setores que pagam valores muito maiores, chegando a 20%, mas com risco e volatilidade maiores também. Dividendos nas alturas 2023 não oferece um cenário exatamente ideal para os REITs dos Estados Unidos. Ainda assim, há setores com bons desempenhos e empresas com bons fundamentos entregando dividendos gordos e propriedades saudáveis. O setor que está com os rendimentos mais elevados são justamente o de dívida, em linha com os juros altos do país. Há a Mortgage REITs com mais de 20% de Dividend Yield. Acontece que esse setor também é o que oferece mais risco de inadimplência, com possibilidade de corte dos dividendos no futuro, devido às dificuldades de pagamento das hipotecas. Para quem está disposto ao risco e à volatilidade dos papéis, dois exemplos são o ARR e o IVR. Mas não são apenas os REITs de dívida que chegam aos dois dígitos. O Medical Properties Trust, do setor hospitalar, também está na lista. De novo, o risco é proporcional. Trata-se de uma empresa que está muito alavancada e com uma dívida de 10 bilhões de dólares para administrar. Segundo analistas, os REITs com dividendos grandiosos também passam por mais oscilação nos pagamentos. Nem sempre são valores constantes. Menor previsibilidade e maior volatilidade nas ações são comuns. Afinal, a regra é clara. Maior retorno acompanha maior risco. Segurança com retorno Para quem está em busca de mais segurança alinhada com retornos, os REITs nas faixas médias são os mais indicados, com pagamentos entre 5% e 7% ao ano. Eles costumam ser voltados para o longo prazo, com mais previsibilidade nos pagamentos e na captação de receitas. Um exemplo são os REITs de renda urbana, com empreendimentos que exploram o aluguel para grandes redes de varejo. O Simon Property Group, que tem um dividend yield na festa de 7%, por exemplo, é o maior proprietário de shopping centers nos Estados Unidos. Outra possibilidade são as empresas que apostam em uma grande loja âncora em seus imóveis, como a Target ou a Holy Foods. Analistas também indicam olhar para os REITs com empreendimentos nos subúrbios. O K&M é um exemplo com essas duas características. Mas, atenção! O tamanho dos dividendos não deve ser o único fator de escolha para o investimento. Dividendos são consequência de bons fundamentos e boas receitas. Para garantir o dinheiro no bolso, é preciso garantir boas escolhas antes. No caso dos REITs, é importante olhar para o fluxo de caixa, chamado de FFO nos Estados Unidos, que contabiliza o fluxo financeiro que será convertido em pagamento aos acionistas. Outros pontos são a constância de receita, a taxa de vacância, o nível de dívidas e o período de renovação dos contratos. Recapitulando os REITs. Quer dar uma olhada nas empresas que citamos aqui? Fizemos uma listinha que você pode pausar na tela e analisar melhor. Quer saber mais sobre os REITs ou outros investimentos no exterior? Escreve para o InfoMoney. Pode ser por e-mail, que você encontra na descrição do vídeo, aqui nos comentários do YouTube ou nas redes sociais. Sempre estamos de olho e toda semana tem conteúdo novo para responder as dúvidas dos leitores do InfoMoney. Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos e os familiares. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma